Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, sou o Evan Tamorim e hoje nesse vídeo a gente vai estar falando sobre três programas de animação grátis, beleza? Então, uma animação 2D e tal, estava sendo três programas bem interessantes aí para vocês. Então, se você quiser saber por isso, fica por aí. Pronto pessoal, vamos lá falar sobre os três programas que são grátis, beleza? São grátis. E eu vou estar dando aqui a colinha no telefone, beleza? Então, de vez em quando eu vou estar dando aqui para baixo. Porque eu quero falar algumas informações bem interessantes sobre cada um, sabe? E daí eu vou ficando por aqui, beleza? Então, vamos lá. O nosso primeiro programa, galera, é o Open Tunes. É um programa japonês, né? Eu também não conhecia, eu não conhecia esse programa. Para fazer esse vídeo aqui, eu acabei conhecendo. Inclusive, eu quero usar ele. Eu vou explicar agora para vocês por quê. E vê só, o que eu soube desse programa aqui, ó, que antes ele chamava Tunes. Só Tunes. E ele era um programa, tipo, bem padrão, assim, lá no Estúdio Ghibli. Então, eu acho que vocês devem conhecer, mas se vocês não conhecerem, é bom conhecer. O Estúdio Ghibli tem vários filmes bem interessantes aí, né? Por exemplo, o Contra a Becisa Cagouia. A Viagem de Hiro, tá ligado? O Castelo Animado. Então, são vários filmes, inclusive o Castelo Animado, ó. É aquele quadro ali que tá no fundo. É do Castelo Animado. E é um dos melhores filmes que eu acho, assim. Aí, tipo, e para vocês terem ideia, esse filme foi feito por esse programa também, o Open Tunes. Enfim, aí foi feito lá, né? O galera do Estúdio Ghibli tava usando esse programa já, lá em 2000 e pouco. Deixa eu ver quanto foi. É, gente, é mais ou menos 2010, 2011, por aí, sabe? Que eles usavam lá, o chamado Tunes. Só isso. Eles só se chamavam dessa forma. Aí, quando foi em 2016, eles fizeram várias mudanças ao longo desse tempo que eles estavam usando o Estúdio Ghibli. E quando foi em 2016, eles disponibilizaram uma versão grátis, né? No caso, a versão não. Disponibilizaram, de fato, o programa totalmente grátis. E fizeram algumas alterações, sabe? E daí, ficou em código aberto e ficou grátis, né? Aí, vê só. Isso foi em 2016, né? Que deixou o grátis aí. Aí, vê só. O que significa esse negócio de código aberto, né? Que é o que eu falei agora pra vocês. Código aberto, galera, é que a pessoa pode mexer no programa. Você pode editar ele, você pode mexer nas configurações do programa. E você pode, meio que, modificar ao seu gosto. Então, você consegue adaptar o programa para o seu tipo de animação, por exemplo. Então, isso em 2016, eles disponibilizaram esse programa dessa forma. E atualmente, ainda tem ele, né? Tá ainda dessa forma. Você pode mexer nele e tal. Aí, o que acontece é que ele é realmente grátis, sabe? E é um programa profissional, tá vendo? Então, ele vai ter inúmeras ferramentas lá, inúmeras coisas pra fazer animação. E vários recursos muito, muito interessantes, sabe? Inclusive, um dos recursos que eu vou falar agora pra vocês foi desenvolvido pelo próprio Estudo Ghibli, tá ligado? Que é um recurso chamado... Deixa eu ver aqui o nome do recurso. Chamado GTS, sabe? É uma extensãozinha que eles que tem lá no programa. E que é justamente pra você escanear as imagens, né? Os desenhos feitos à mão. Você escaneia ali. E ele consegue, depois de escanear, ele consegue, por meio desse plugin, dessa extensão, ele consegue transformar aqueles traços do desenho a lápis em traços digitais, sabe? Então, dessa forma, a gente não precisa ficar, por exemplo, desenhando no papel e depois desenhando por cima, tá ligado? Quando passar pro programa, sabe? Então, é bem rápido assim. Você consegue realmente trazer os desenhos da folha pra um digital, sabe? Com esse plugin aí. E eu achei isso bem massa e foi o Estudo Ghibli que desenvolveu no tempo que eles estavam usando lá. Ainda usam ainda, claro, né? E tudo mais. Só que foi nesse tempo que eles desenvolveram, beleza? Outra questão que tem também nesse programa, que é bem interessante também, é uma extensão que é pra efeitos. Então, você consegue colocar vários efeitos na animação e várias coisas bem interessantes também, sabe? Sei lá, efeito de nuvem, efeito de fogo, coisas assim. Você consegue colocar tranquilamente nesse programa. E o nome dessa extensão é SDK, sabe? Eu falo extensão, mas é um plugin, tá? O Amazon acerta de falar. Aí, esse plugin dá pra você fazer vários efeitos bem interessantes assim. E dá pra você realmente tornar mais rápido o processo de animação, tá ligado? E isso é muito massa. Uma terceira questão também que tem nesse programa, no Open Tools, é que tem como você usar câmera 3D lá. Então, você consegue posicionar os elementos dentro do espaço tridimensional e você trabalhar com animação 2D dentro do espaço 3D. Isso que eu achei também muito massa, porque você consegue visualizar as camadas, por exemplo, de maneira tridimensional, sabe? Daí você consegue também fazer movimentos de câmera, um negócio bem mais tranquilamente nesse programa. Fiquei bem impactado assim. E esses 3, essas 3 questões aí, esses 3 plugins aí, e essas 3 ferramentas principais desse programa, é o que me fez querer usar ele, entende? Atualmente, eu uso o Pumbu, né? Eu quero muito usar esse programa agora, sabe? Então, eu vou tentar estudar mais sobre o Open Tools aí. E vou tentar estudar mais, mais, mais nele. E conseguir aprender a usar ele, sabe? Porque eu acho que vai dar pra aprender muita coisa, e vai dar pra aplicar muita coisa em termos de animação, principalmente usando esses ambientes 3D aí. Eu acho que vai ser muito interessante, sabe? Então, Open Tools é o nosso primeiro programa. Pronto, galera. O segundo programa é o Krita. O Krita você já deve conhecer, porque ele é bem do mundo da ilustração e tudo mais, da pintura digital. Então, o Krita também dá pra fazer animação, né? E eu até fiquei com muita vontade de usar o Krita também, porque como é um programa de pintura e de desenho, você consegue trazer os traços. E aquele pincel bem orgânico do Krita pra animação, né? E imagina como isso é tão interessante, sabe? Então, você pode usar pincel texturizado e aquela pipeline do desenho realmente dentro da animação, sabe? Então, pode ser bem interessante a proposta de colocar a animação no Krita, sabe? E ele é grátis, né? É gratuito. Então, eu achei bem massa também de utilizar o Krita, sabe? Então, eu vou tentar começar a estudar um pouquinho mais sobre o Krita também. Inclusive, eu fiz até algumas coisinhas aqui, uns exercícios no Krita também. E eu achei até que interessante, sabe? Eu só não gostei muito da timeline e tal, uns negocinhos assim, mas é de boas. Agora, vamos lá falar um pouquinho sobre o Krita, né? Porque tem algumas informações interessantes também sobre ele. Pronto, uma coisa interessante do Krita é que ele foi fundado em 2005, né? Então, ele começou ali a ser, né? Que foi lançado e tudo mais. O pessoal começou a usar ele. E ele era, de fato, um programa pra desenho e pintura, né? Digital. E quando foi em 2009, começaram a ter algumas mudanças maiores, né? E tudo mais. Começou a receber mais financiamento, né? Começou a entrar mais dinheiro. E depois eles fizeram a questão de implementar a timeline de animação, né? E vários outros recursos também. Não só a timeline. Mas isso, o negócio da animação que foi quando, né? Deixa eu ver aqui. Foi em 2016. Quando foi em 2016, eles lançaram essa questão aí pra animação, sabe? E de lá pra cá, eles vêm desenvolvendo. Essa versão da animação foi a 3.0. Agora a gente tá na 4.4 já. Então, já tem várias versões aí que eles já trabalhando e fazendo várias alterações aí nessa parte de animação. E também na parte de pintura e desenho, né? Então, atualmente, o Krita tá bem interessante pra animar. Tá muito bom. Tem vários vídeos no YouTube também de pessoas que trabalham no Krita, sabe? Que fazem vídeos com o Krita e animam cenas interessantíssimas com o Krita, tá ligado? E é mais voltado pra animação 2D frame-a-frame, né? Então, não dá muito você usar cutout, por exemplo, e tudo mais. Mas o Krita dá pra fazer trabalhar frame-a-frame muito bem. Inclusive, vou deixar indicado pra vocês um canal aqui de animação chamado Edi Tadeu. Eu vou deixar o link aqui na descrição depois. Porque ele tem vários vídeos sobre o Krita lá, né? Agora só que é em inglês, beleza? Então, ele vai tá falando em inglês, mas você pode colocar a legenda, por exemplo, se não entender. Entendeu? E o conteúdo dele, porque é muito massa, também fala sobre o Krita, sabe? E mostra lá os processos que tem. E dá pra fazer muita coisa massa, muita coisa interessante nesse programa, entende? E eu gostei bastante, assim. E é uma opção muito boa pra programa grátis pra quem tá começando a animação, por exemplo, beleza? Então, esse daí é o nosso segundo programa de animação grátis e tudo mais. E eu tô trazendo aqui pra vocês. Vamos pro nosso terceiro programa agora de animação, que também é grátis, beleza? O quê? Você arrotou uma frase. Foi, não foi? Foi. Acho que tem problema não, né? Não, não sei. Não, tá, não. Eu arrotei, eu tô ligado. Você acha que eu vou fazer algum problema? Não, eu achei que você tinha arrotado, eu não percebi. Não, eu arrotei, foi. Eu tentei deixar que eu não percebi, né? Ah, tá. Eu não vi agora. Tá gravando ainda, né? Bora, vamos pro nosso terceiro. Continua, né? Continua, continua, é. Bom, galera, nosso terceiro é o programa mais simples. Eu deixei pro final, assim. Pra quem tiver bem ensinando a animação mesmo, ele é bem massa. Porque lá tem a timeline, tem umas opções de desenho bem interessantinhas também. O palco dele pode desenhar bem massa também. E a timeline é bem intuitiva. Então, eu achei bem massa esse programa trazer pra vocês. Porque quem tiver começando mesmo na animação, esse é um programa que vai ser simples de usar. Tranquilo de se entender ele. E não vai dar medo, sabe? E o mais interessante é que esse programa também, ele tem várias informações, vários tutoriais, várias coisas em português. Beleza? Então, esse programa aqui é muito massa pra quem tá começando na animação e quer trabalhar com isso, sabe? E esse programa é o Pencil 2D. Esse programa não tem... Eita, bati na luz aqui agora. Esse programa, gente, não tem nenhum trabalho muito grande que foi feito com ele, por exemplo. Nem um filme, nem nada do tipo, nem tem canais no seu YouTube que trabalham muito sobre essa ferramenta. Mas o próprio canal deles e o próprio site deles tem muita assistência, tá ligado? E trazer muitos tutoriais, muitas coisas sobre esse programa. E eu achei um programa muito bonzinho. Porque dá pra você simular traço de lápis, dá pra você simular vários tipos de traço. E dá pra você trabalhar muita coisa. Dá pra você colorir. Dá pra você animar imagens também. Então, dá pra você animar um bocado de coisa. E dá pra fazer muita coisa, sabe? E um programa muito simples, muito tranquilo de mexer. É o Pencil 2D. E também é grátis. E é super fácil também de instalar e tudo mais. Então, galera, esse é o terceiro programa que eu trouxe aqui. Ele é o menos profissional de todos. É o mais simples. E também dá pra estudar muita animação 2D, frame a frame com ele. Então, assim, se você estiver iniciando a sua animação e tudo mais, é um programa bem massa pra você começar, tá ligado? A entender a timeline, a entender os tempos da animação. Começar a desenhar um pouquinho mais sobre questão de animação. Eu acho que é um programa bem massa se você começar assim. Beleza? Mas é isso, galera. Esses foram os nossos três programas de animação aí, grátis, que eu queria trazer pra vocês. E, de fato, gente, agora eu quero realmente começar a trabalhar mais com o OpenToon. Porque esse programa, rapaz, como ele tem essa questão aí de escanear, né? Eu quero trabalhar muito com animação tradicional mesmo, no papel, ali e tudo mais. Aí vai ser muito mais fácil esse processo de escanear a imagem e passar pro digital, né? E também eu quero muito trabalhar com essa questão dos efeitos que que dá no OpenToon, né? Tantos efeitos pra criar cenários e tudo mais. E os movimentos de câmera também, que vai ser muito mais simples de fazer lá dentro do OpenToon. Então, esses aí são a pequenas, a pelo menos, algumas pequenas coisas que eu quero, sabe? Mexer no OpenToon. Mas eu sei porque tem muita coisa massa lá. Dá pra você fazer animação que eu tava lá dentro também. Dá pra você fazer muita coisa interessante no OpenToon. E é por isso que eu tô pretendendo usar ele, tá ligado? Então, eu queria até saber com vocês aí, se vocês querem vídeos sobre o OpenToon. Tipo, alguns tutorial, alguns coisas assim. Porque eu vou estudar ele, né? Quando eu começar a aprender mais coisas, eu posso vir fazer vídeo pra cá e mostrar, tá ligado? O que eu tô aprendendo no programa e tudo mais. E eu acho que seria interessante. Porque eu não tenho muito tutorial sobre esse programa aqui no YouTube. Procurei pra caramba e não tenho. Mas é isso, galera. Esses são os nossos três programas aí. Obrigado por quem ficou até o final aí e tudo mais. E eu peço a vocês, gente, que dê uma ajudinha aí, pô. Dê o like aí embaixo. Comenta alguma coisa aí. Fala sobre os programas que eu falei. Fala se você conhecia ou não e tudo mais. E vamos me engajar aqui embaixo, pô. Porque o canal precisa dar uma crescidinha, né? E tudo mais. E eu preciso dar ajuda de vocês, velho. Tá vendo? Mas é isso. É isso aí. Obrigado muito por quem ficou até o final aí e tudo mais. E até o próximo vídeo.